A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o certo que a terra cria Nascemos em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Bom dia, tá começando agora o programa Música Ambiente de hoje E nesse domingo a gente vai falar sobre Crescimento e planejamento urbano O que é isso, hein? As cidades estão crescendo cada vez mais E cada vez mais desordenadamente, cara Isso aí a gente já tá ligado O fato é que a gente tem que pensar numa forma Desse crescimento ser sustentável e produtivo, né? É disso que a gente vai falar hoje Vamos ver a primeira parte do nosso reportagem Que daqui a pouco eu volto Música O crescimento das cidades, muitas vezes De forma rápida e desorganizada Pode interferir no meio ambiente Este foi um dos temas discutidos Nas etapas do plano diretor Auxiliando na estruturação De um ambiente eficiente e sustentável No nosso município A fase das reuniões, audiências públicas, né? Isso vai ser discutido com a sociedade É muito importante essa conscientização da população E tem uma parte, né? Uma parcela da população que já sabe, né? E vê a importância, né? Dessas áreas verdes Ter espaços onde os moradores Possam aproveitar o tempo livre É de grande importância Porque o lazer Hoje é visto como uma necessidade Na vida urbana E influencia a saúde física E mental da população Sendo este um dos papéis Do planejamento urbano Acho que basicamente São espaços de encontro Não necessariamente Que o espaço tenha que ser Ricamente equipado Com quadras esportivas Talvez uma área aberta Com bancos Para as pessoas descansarem No horário de almoço Já é uma grande solução A gente vê na área Da central da cidade hoje Muitos funcionários Trabalham na região Que ficam sem ter onde ir No horário de almoço Fiquem sentados Na escadaria do banco Porque não tem onde ir Quer dizer, se tivesse um espaço Ou mais de um espaço Para acolher essas pessoas Acho que já seria De bom tamanho A partir do plano diretor O lazer e outros pontos Que fazem parte Do planejamento urbano Da cidade São abordados E discutidos Dando os indicativos Essa questão do diagnóstico Já é o primeiro ponto Indicar onde estão As deficiências Onde estão os problemas E indicar Quais seriam O melhor encaminhamento Para isso Eu acho que No mínimo Um conjunto de áreas De lazer De áreas de uso Público Deve ser indicadas Por região na cidade Para que sejam construídas A curto e médio prazo Passada a primeira parte Da nossa reportagem Vamos para o palco Do Música Ambiente Com ele O One Man Band O Helder Miranda Vamos lá Tchau 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 Elevando-me aqui Na cor dos seus pés Na órbita dos seus pés Eclipsa Você elevou minha alma Eu perdia o seu controle Estou vivendo como um fogo Agora eu vou abaixo da escravidão Hidendo no céu Você me fez sentir como eu posso ir tão alto Elevando-me Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ooooooooh! 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 Bom, o professor tem um papel muito significativo como um todo. Através da escola, que o aluno consegue se comportar de uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia-a-dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia-a-dia, por trás disso, teve um bom professor. Pra mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. Música 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 Daria início agora ao segundo bloco do programa de hoje. A gente está falando sobre o crescimento e o planejamento das cidades. E um grande problema, literalmente grande, porque ele não para de crescer, é o trânsito. É verdade, cara. Cada dia tem mais carro na rua. E cada dia, ele polui mais, cada dia o trânsito garra mais, cada dia o pedestre tem menos espaço. Isso tem como ser arrumado, cara. Existem formas de planejar isso. O problema é como, né? E quem é que vai pegar e vai fazer. Vamos falar disso que daqui a pouco eu estou de volta. Quando falamos em crescimento urbano, não podemos deixar de citar o grande número de veículos automotores que circulam diariamente na cidade. Os impactos disso é questão de espaço. Não temos infraestruturas. As cidades não têm ainda um estudo adequado de infraestrutura para a adequação do trânsito veicular na cidade. Então, é momento hoje, nós temos uma segunda opção, que essa é a preocupação da Sena Velha Legislativa, em que cada cidade repensa realmente uma forma de transporte urbano. que melhoria nesse transporte urbano para facilitar a mobilidade e a tranquilidade das pessoas em transitar nas cidades sem comprometimento do transporte veicular. A melhor maneira é pensar e debater coletivamente esses assuntos, assim como aconteceu em Belo Horizonte no ciclo de debates, que abordou o tema mobilidade urbana. A Assembleia Belo Horizonte discutiu a respeito do transporte urbano, mobilização, mobilidade urbana. Mobilizando todos os representantes de cidades, principalmente cidades que têm um trânsito municipalizado, para que possam realmente fazer um estudo do transporte urbano, melhoria do transporte urbano. É um momento importante porque nós estamos vivendo uma situação séria em todo o país em questão do transporte. E essa é a iniciativa do CONTRAN e do DENATRAN para que todas as cidades venham discutir, ou todos os estados venham discutir uma melhoria do transporte urbano. Hora de música aqui no programa de hoje. A gente volta para o palco do Música Ambiente para conversar um pouquinho com o Helder Miranda e escutar mais duas dessas psicodelias que ele faz no prolon. Vamos lá? O Helder Miranda pela segunda vez no palco do Música Ambiente. Muito obrigado. Apresenta a turma para mim. Estou brincando. Eu sempre peço para apresentar a banda, no seu caso apresentar os pedais. Mas me conta aqui, cara. Como é que o pessoal te encontra? Internet, telefone de contato, essas coisas. Os meios de me encontrar telefone DDD 37 9151 1115. Tem 9939 5573, 37 também. Facebook, arroba Welder HM, H de Henrique e M de Miranda. O e-mail, MSN, Welder HM, arroba otmei.com. Maravilha, cara. Você está fazendo um som que está na mesma linha do que você fazia antes, mas que já deu uma acrescentada alguma coisa a mais, né, bicho? Para que lado você está querendo ir, assim? Qual que é o foco da sua produção? O foco é tocar. Só. Não tem foco, assim, específico, não. Acho que... Tocar é agradar o pessoal, entendeu? Sempre escuto crítica positiva e negativa. Então tem que pegar isso aí tudo aí, dar uma batida no criticador, beber e ver o que vai virar. Massa. Daqui a pouco a gente conversa, então, sobre os projetos futuros. Eu sei que tem algumas coisas para sair. Duas músicas agora, pode ser? Duas. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Você está me acostumado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 falar de uma maneira ética, como cidadão, ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, a sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso, teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda Coração de criança Um gesto de amor vale a vida. Coração de criança Terceiro bloco do programa de hoje, a gente está falando aí, o programa inteiro, sobre o crescimento desacerbado, desorientado das cidades. Quanto mais cresce, mais cinza e menos verde. Esse é outro grande problema que a gente tem que se preocupar. E também a solução não é tão difícil quanto pode parecer. Muita gente não quer fazer, mas tem como. Então, vamos falar disso. Daqui a pouco eu volto para conversar um pouquinho com vocês. Outros pontos que devemos abordar são as áreas verdes, que como o nome já indica, são aquelas onde há predominância do verde e de árvores, como as praças, os parques e os jardins. Essas áreas, elas prestam uma série de, a gente chama de serviços ambientais. Outra função dessas áreas também é a preservação do próprio solo. As raízes seguram a terra. A preservação da água são locais onde o solo está, geralmente, não está coberto pelo cimento. Então, isso proporciona a infiltração da água e minimiza, por exemplo, uma água que cai na cidade, vai para um rio e vai causar uma enchente em função de uma grande chuva. O crescimento das cidades, muitas vezes de forma rápida e desorganizada, pode interferir no meio ambiente. Este foi um dos temas discutidos nas etapas do plano diretor, auxiliando na estruturação de um ambiente eficiente e sustentável no nosso município. Imagina uma cidade que a gente só vê em concreto, aquela visão pesada, aquele clima quente. Então, essa qualidade de vida proporcionada pela vista verde, pelas áreas de lazer que essas áreas proporcionam. Então, esses serviços ambientais, eles melhoram muito a qualidade de vida da população. Chegando ao final do programa de hoje, mas antes de eu ir embora, mandar aquele abraço pessoal da Ilha de Chant, nosso apoio cultural aqui. Já são três anos de parceria, muito bacana. E mandar um abraço para todas as quase 10 mil pessoas que estiveram na rua aí semana passada, manifestando num protesto nacional, cara. Muito bacana, eu juro que eu não achei que eu fosse viver para ver uma coisa dessa. Muito menos que eu fosse participar de um evento desse. E vem para a rua, moçada. Vai ter muito mais, então vamos para a rua que a causa é boa, é grande, é nacional. São muitos os problemas que a gente tem que arrumar, então vamos ter foco e vem para a rua. Antes de ir para a rua, vamos voltar para o palco de música ambiente, né? Conversar mais um pouquinho com o Helder, escutar mais um pouquinho de som. Vamos? Helder, me conta aqui, cara. Quais são os próximos planos aí, Helder e Miranda, isso aí, para a Fernanda Eletrônica. Então, cara, meus planos é fazer o lançamento do meu DVD, que foi gravado dia 4 de maio. E os planos é propagar mesmo o meu trabalho, não só no estado, mas tentar fazer show no Rio, São Paulo. Até o final de 2013 eu quero estar vazando aqui. Bacana, cara. E você faz esses arranjos aí, esses medleys, misturando as canções. Existe alguma intenção de uma proposta autoral também? Então, eu até tenho música composta, só que a minha intenção é utilizar essa música para o campeonato de Loop Station que vai ter o ano que vem. Eu pretendo inscrever para fazer, parece que a final é em São Paulo e depois é a etapa mundial. O superclassificado vai para o final. O campeonato oficial da Boss, né? Da Loop Station. É, o campeonato oficial da Boss, do Loop Station. Eu pretendo inscrever com a minha música nele. Para quem não sabe, o Loop Station é o pedal que ele faz, que fica somando uma coisa em cima da outra, né? Fazendo essas camadas de som, gravando o que ele está tocando na hora. Massa, cara. Então, sucesso. Valeu. Na carreira e no DVD. Toca a última do programa para a gente. Até domingo que vem. Bom, osso para vocês, que eu estou com fome. I used to rule the world See, it was wise when I gave the world Down in the morning I sleep alone See the streets I used to rule I used to rule the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as a crowd would sing Now the old king is dead Now the old king is dead Don't leave the king One minute I'd have the king Next there was no close of me And I discovered them a castle sand Upon pillars of south, pillars of sand I hear you Here to listen, the bells are ringing Here to listen, the bells are ringing One more heavenly drums are singing Be my mirror, much more to see you My missionaries are the following field For some reason I can't explain Once you go, that was never Never hold a sword Cause that was when I really were It was a week in a wild wind They doubt their doors would let me in Share windows in the sound of drums People couldn't believe where I'd become Bravely missionaries wait From my hat on a silver plate Does it pop it on a string? Oh, on the bottom of the king I hear the trees and the bells ringing All my cavalry girls are singing Be my mirror, my swan to shield My missionaries and the foreign field For some reason I can't explain I know Sam Peter will call my name Never hold this sword But that was when I ruled the world I am damn sure I'll leave I am so slow I am so slow What a hell 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 This is a�� This is a�� At all things Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.